Robert Downey Jr. é um dos maiores casos de superação de Hollywood. E prova que é possível conquistar o sucesso, mesmo contra todas as probabilidades. Mas você sabe como o ator saiu do fundo do poço para conquistar o seu primeiro Oscar? Aliás, essa não é a primeira vez que o Robert Downey Jr. é indicado à premiação. Em 1993, ele foi notado por sua excelente interpretação do astro do cinema mudo, o Charlie Chaplin. E também em 2009, na categoria Melhor Ator Coadjuvante, por seu controverso papel como Kirk Lazarus, na clássica comédia de Ben Stiller, Trovão Tropical. Antes de se tornar um dos atores de maior bilheteria de todos os tempos, o Robert Downey Jr. ganhou destaque como ator de teatro durante a década de 1980. O sucesso o levou para o cinema, estrelando títulos como O Céu Se Enganou e Segredos de uma Novela. A primeira indicação de Robert ao Oscar por Chaplin fez dele uma estrela de Hollywood. Mas sua carreira de ator tornou-se complicada por conta de seu vício. Durante um período de cinco anos, o Robert foi preso várias vezes. Ele recebeu três anos de liberdade condicional e foi obrigado a se submeter a testes obrigatórios na prisão. Só que o destino preparava um grande papel, que iria mudar a sua carreira e também o universo cinematográfico inteiro. Robert iniciou seu caminho para a recuperação em 2001 e completou um programa de reabilitação, que começou a abrir mais portas para ele profissionalmente. Ele reestabeleceu seu compromisso com a atuação e a sobriedade com filmes como na Companhia do Medo, liderado por Hailey Berry, Kiss Kiss Bang Bang, Boa Noite e Boa Sorte, ao lado de George Clooney e O Homem Duplo. Robert alcançou novamente a fama com a sua participação em Zodíaco, do diretor David Pinscher, antes de obter o papel definitivo de sua vida em Homem de Ferro. A recepção de sua escalação pelos críticos não foi boa, o que preocupava a Marvel sobre os seus planos futuros. A final era o Homem de Ferro que abriria a porta para outros heróis do MCU e também para o final da saga, com a chegada de Thanos ao nosso planeta. O sucesso do filme de super-heróis mostrou que ele era a escolha perfeita para o enigmático protagonista Tony Stark. Ao longo de 11 anos e 10 filmes no universo cinematográfico Marvel, Robert Downey Jr. tornou-se uma das maiores estrelas do cinema, terminando a saga com seu sacrifício heróico em Vingadores Ultimato, o segundo filme de maior bilheteria já feito. Chaplin deu a Robert a sua primeira indicação ao Oscar, quando ele ainda era um ator relativamente novo, fazendo parecer que seria apenas uma questão de tempo até que ele garantisse o prêmio. 32 anos após a sua primeira indicação, a vitória de Robert por Oppenheimer mostra o quanto a sua história em Hollywood é cercada por improbabilidades. Aliás, a jornada do ator renderia um bom filme de ficção. Oppenheimer também deu a Christopher Nolan o seu primeiro Oscar de melhor diretor. Robert tem voltado a sua carreira para papéis mais dramáticos, como na série da HBO The Sympathizer. A história segue as lutas de um espião comunista, meio francês e meio vietnamita, durante os tumultuados dias finais da Guerra do Vietnã. O ator de 58 anos provavelmente terminará Sherlock Holmes 3, que foi anunciado pela primeira vez em 2018. Robert Downey Jr. também está cotado para participar do filme de Jamie Foxx, intitulado All Star Weekend. E você, também é fã do ator? Me conta nos comentários qual é o seu filme predileto do Robert Downey Jr. E se você quer saber mais notícias da TV e do cinema, não deixa de se inscrever aqui no canal do Pop Series. Eu te espero no próximo programa. Até lá!